Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em tuas portas Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Rogai que vive em paz Jerusalém E em segurança aos que te amam Que a paz abri-te dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo o Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria quando me disseram Vamos à casa do Senhor Amém Amém Amém